Por acima de tudo o amor Bem, voltando no tema, e tantos temas que nós vamos ter para conversar aqui, que vocês vão ficar apaixonados, sem dúvida, de perceber o quanto que uma pessoa que tem essa visão tão profunda de amor pelo próximo e tem a prova disso através do que a obra faz, do que ela representa. Eu acho que um de nós temos capacidade na vida própria de fazer a recuperação de drogados, de todos os dependentes químicos, de todas as formas, de todos os vícios como tem essa obra. Então, aqui eu acho que vocês vão tirar proveito de poder enxergar uma importância de ajudar essa obra. Frei, o senhor tem, na minha intimidade com o senhor, o senhor tem uma visão que qualquer pessoa, e isso é a visão que eu falo, só quem tem essa concepção que eu tenho a premonição de dizer, só um santo pode ter a certeza que qualquer pessoa é possível recuperar. Nós, na sociedade comum, as pessoas comum, tem certas pessoas que falam, ah, isso aqui não recupera mais, como se fosse quase um objeto. Mas, na minha intimidade com o Frei, eu descobri que ele não vê limite em nenhuma forma de que nenhum de nós, viciados, drogados, assassinos, tudo, o senhor não acha que pode trocar. Por que pode recuperar? É, nós precisamos lembrar e acreditar, Jesus está em cada pessoa. Cada um é a presença de Jesus, fomos feitos da sua imagem e semelhança. Depois temos nosso corpo, os pais nos giraram, mas toda a parte humana, que nós valorizamos demais, dinheiro, poder, isso vai terminar. Termina no cemitério. Eu não consigo entender como pessoas que têm tanto, tanto, tanto e não conseguem dividir. Não vai levar nada. Agora, acreditar ou outra presença de Jesus e amar Ele, isso é bonito. Eu lembro bem no início, quando acolhi os primeiros da minha casa, alguns parroquianos acharam muito ruim. O parroco novo acolhe bandidos na casa. Mas, para mim, é Jesus. Agora, uma noite, um deles entrou no meu quarto, eu tenho um sonho muito profundo, não fecho o quarto, pegou a chave do carro e deu uma volta. E bateu no posto e o carro pegou fogo. Acabou. Acabou. Agora, meu carro... Não, a pessoa machucou? Não, ele conseguia sair. Mas agora, o que fazer? Eu precisava dizer ao povo, aqueles que vocês não gostam, acabaram com o meu carro. Eu sou frade, eu não tenho dinheiro, eu preciso de outro. Pode me dar outro? Foi muito difícil. E não mandar ele embora, porque eu pensei, é Jesus. É Jesus. Eu tenho que amar ele. E Jesus precisa crescer nele. Se Jesus cresce, ele não vai fazer mais essas coisas. Ele faz porque ainda não aprendeu. E aqui nós temos o método, viver todo dia uma frase do Evangelho. É uma coisa extraordinária. Cada palavra é Deus. Se eles vivem, Deus cresce dentro deles. Eu percebo a mudança deles. Hoje, eu acredito, todos, todos, todos podem se recuperar se vivem a palavra. Quando o Papa... Não só lê a palavra, né? Não. Tem que viver. Quando o Papa Bento estive aqui, ele me perguntou. Frei, a palavra recupera? Eu disse, Santo Padre, estou convicto. A palavra é Deus. E recupera. Basta viver. Por isso, nós temos um diaio. E isso também está à disposição de todos. Cada ano fazemos 100 mil para vender. Eu digo para todo mundo, as famílias. Tenham coragem. Peguem a palavra. Vivem. E à noite escreve embaixo como você viveu. Porque um Deus deixou sua pátria para se fazer homem, assumir a humanidade. Foi crucificado por nós. Para quê? Ele quis dar a palavra. Ele quis nos dizer como podemos ser felizes. E nós acreditamos em tantas filosofias, tantas coisas erradas. E não valorizamos aquele que o próprio Deus nos deu. Do melhor que ele tinha. Sua palavra. Frei, eu vou testemunhar uma coisa aqui. Que eu acho que é um momento que o senhor está falando nisso. Eu quero dar um testemunho que eu talvez nunca falei para ninguém. Eu era muito ruim na escola. Parei estudar com 14 anos. E todo mundo me criticava que eu fui mal alfabetizado. Quando eu tinha 7 anos, eu saía da escola. Meu avô me levar para abrir porteira e almoçar na fazenda. Era 10 quilômetros da cidade. E eu... Aquele cheiro de fazenda, de curral. Eu nunca mais estudei. E as pessoas viram que eu parei de estudar com 14 anos, em 66. E minhas tias, a família, o pessoal criticava que eu ia ser analfabeto. E que eu ia sofrer por não ter diploma. Estava um regime muito perto do comunismo. E eu falava, mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que eu vou ser sábio. E que eu preciso fazer, que me faz eu ser capaz de que não vai me faltar um conhecimento. Aí elas falavam, o que é? Eu leio a palavra de Deus todos os dias. É todo dia que eu leio o evangelho, eu consigo achar uma razão para os meus talentos, para os meus dons, para o sentido da minha vida. E meus professores ensinam muita coisa, mas nenhuma delas é maior do que o que eu vejo na palavra de Deus, que me dá sentido na vida. E comecei a procurar me encontrar com Deus com 16 anos. Aí minha mãe me pôs no TLC, no curso de Espírito Santo. E com 18 anos ela me entrega uma carta dizendo que sabia que eu nasci com essa ansiedade, que eu ia servir a Deus. Porque ela sentiu, na hora que ela nasceu, escreveu a carta uma hora e meia depois que eu saí da barriga dela. E a carta está nesse livro, está na carta, tem a carta agora no último livro que eu escrevi. Então é muito viva essa história e todo mundo, eu não tenho computador, administro um orçamento de 1 bilhão e 200 por ano e não tem computador na minha mesa. Mas por que você não precisa de nada? Não, porque eu sou capaz de ter, guardar tudo isso por um sentimento de amor tão maior que qualquer do computador possa me dar. E aprenda matemática, não me faltou nada. Mas aonde está a minha sabedoria? Vem da palavra de Deus todos os dias. E fazem hoje 50 anos que eu rezo o terço todas as manhã pedindo o enriquecimento da minha sabedoria para mim fazer o certo. Porque na escola eu não aprendi a fazer o certo. Aprendi com a palavra de Deus. E o senhor testemunhando isso, eu também não posso estar distante de dizer o meu testemunho perto de uma pessoa que eu tenho hoje uma intimidade de poder dizer que toda a minha vida, desde criança, eu fico, uma das coisas que ninguém acredita, mas eu adoro estudar a leitura dos apóstolos. E quando eu encontrei o Frei Hans, ele fui olhando para ele e falei, mas o senhor está me parecendo alguém, alguém, alguém. Até o dia que ele foi em Barretos, a leitura era de uma passagem de São Paulo recuperando um ladrão que roubou um amigo de São Paulo. E aí São Paulo recupera o ladrão e manda de volta. A hora que ele pousou em Barretos, que aí foi a segunda vez que eu encontrei com ele, não, foi a terceira vez, eu falei, agora achei, achei, estava ansioso para achar. Se eu fosse espírito, o senhor tinha encarnado o espírito de São Paulo. Acabei de ler, hoje, o senhor pousando aqui, a leitura é essa. O senhor recupera as pessoas que a sociedade não aceita, não querem, e o senhor depois avaliza que ela pode servir a comunidade e servir a Deus. Exatamente, o senhor lembra, o senhor chegou em Barretos, a leitura era essa no aeroporto. Deus me dá momentos que eu identifico com a minha ansiedade de ter, hoje, o prazer e um orgulho imenso de ser amigo, de ser verdadeiramente um amigo de coração e de alma do Frei Hans. Mas a fazenda, Frei, tem tanta história, eu dou essa mudada aqui, porque eu quero testemunhar para as pessoas, por que eu tenho tanto amor pelo Frei, de tanta certeza que eu tenho, que Deus me proporcionou esse momento, que eu queria proporcionar para vocês também, conhecer melhor o Frei Hans e a sua obra. De tamanho amor que vocês vão se preencher para isso. Frei, nós estamos quase terminando esse bloco, mas eu preciso que o senhor deixe um testemunho, completando, por que o senhor não vê limites de recuperar as pessoas? Porque se a pessoa é a presença de Deus e Deus eterno. Quando você agora contou tua infância e viver a palavra, agora entendi nosso primeiro encontro. Foi lá em Brasília. Eu lembro, no desespero, que eu estava querendo ajudar o Frei Galvão e não sabia como. Eu escutei tua história e sentia que aqui tem algo diferente. Exatamente essa palavra que se encanou dentro de você. E essa palavra não tem limite. Passa só a terra, a palavra não passa. E ter vivido essa palavra, te dá força para ir além da necessidade que você tem do hospital, pedir para outro hospital, pedir para outra obra, porque a palavra nos faz universal. Nos faz ser sonhadores de um mundo diferente. Olha, vocês tiram proveito disso, porque nós estamos somando para vocês uma comunhão que poucas pessoas sabem, que existe isso na vida plena, sem nenhuma maquiagem, o que é tudo isso, uma vontade igual de servir a Deus. Vamos para o terceiro bloco, vocês vão gostar de ver, o tanto que nós temos de mostrar a importância desse projeto, que eu tanto amo e tanto admiro aqui. Por acima de tudo o amor O que nós temos de mostrar 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 o que nós temos de